Os membros dos comitês orçamentários de primeiro e segundo graus do Tribunal de Justiça da Paraíba, durante reunião, debateram sobre técnicas de captação que envolvem recursos extra-orçamentários. Um projeto, elaborado pelo TJPB no ano de 2015, foi apresentado aos membros dos comitês orçamentários. A reunião foi presidida pelo desembargador Saulo Henrique de Sai Benevides, membro do comitê orçamentário de segundo grau. O colega magistrado Dr. Fábio José apresentou um projeto de uma cartilha para a captação de recursos extra-orçamentários e o judiciário, eu acho que deve implementar todos os esforços para que a gente possa ter esse projeto aprovado. Vamos encaminhar o presidente do Tribunal, o desembargador Márcio Murilo, para que ele possa credenciar o judiciário junto a esses órgãos do governo federal e isso é feito também em parceria com o Poder Executivo Estadual, para que nós possamos fazer a captação de recursos. Hoje em dia, a forma de se captar recursos pode ser orçamentariamente, ou seja, por intermédio dos repassos obrigatórios ou extra-orçamentariamente, por intermédio das transferências voluntárias. Essas transferências voluntárias, para que elas sejam transferidas, para que elas sejam feitas, entretanto, elas pressupõem o que? Projetos, inscrições em sistemas de computação para que o órgão, o Tribunal de Justiça, tenha o que? Tenha acesso a esse numerário e possa fazer valer os projetos que tem em mente. Durante o evento, Gisele Barros, diretora de Economia e Finanças do TJ, foi responsável pela apresentação da realidade financeira orçamentária do Judiciário Estadual nos últimos meses. Essas despesas, elas são apresentadas aqui no Comitê Orçamentário em virtude da transparência. Tudo que há no portal da transparência, a gente traz aqui de uma forma consolidada, as receitas e as despesas do fundo, para todos, para que fiquem de uma forma bem transparente.